Amigo Porto Alegrense, tu que votaste 30.300 para deputado estadual em 2018 e me ajudou a chegar aqui na Assembleia Legislativa para defender as ideias da liberdade, vai ter nas eleições municipais desse ano uma nova oportunidade de votar novamente 30.300, agora no Juan Saavedra, que foi não só meu coordenador de campanha, mas também meu chefe de gabinete durante mais de um ano aqui na Assembleia e nos ajudou a construir boa parte das vitórias que atingimos aqui até agora. Então, no dia 15 de novembro, vote 30.300.